Telespectador e telespectador, a Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó está promovendo um encontro com os profissionais da área da saúde para tratar do assunto do ebola. O tão falado ebola nos últimos tempos. Doutor Hugo Noal, infectologista do HRO, fala pra nós da importância desse tema hoje envolvendo os profissionais da área da saúde, doutor Hugo. Então nós estamos justamente nessa reunião científica para abordarmos uma situação real que envolve todos os países justamente nessa questão do ebola, que é uma preocupação internacional. Uma doença extremamente grave e nós precisamos então orientar os profissionais de saúde justamente no diagnóstico e na conduta a ser tomada, caso tenhamos um suspeito aqui na nossa região. Vamos fazer uma biografia para o telespectador e a telespectadora compreenderem e entenderem melhor. O ebola surgiu em que ano, 76? Exatamente, no Congo. Então tivemos já vários outros surtos, principalmente nos países pobres da África e agora ressurgiu nesse ano, no início do ano, causando mais de 5 mil óbitos e milhares de infectados. De que forma ele surgiu em 1976? Justamente nas margens do rio ebola, onde tivemos um primeiro caso, onde houve a morte dessa pessoa e depois justamente atingindo principalmente localidades pobres, de pessoas extremamente vulneráveis à contaminação, muitas vezes por questões culturais, justamente por ser uma doença de fácil transmissão, envolvendo principalmente secreções, né, secreções sangue, também contato com sangue, de uma mortalidade extremamente rápida, né, justamente por ser uma doença extremamente grave, causa hemorragia. E que não foi encontrado ainda o antivírus? É, a gente busca um tratamento definitivo, principalmente uma vacina que possa bloquear a doença. Vejo que todos os países ricos estão apoiando essas entidades, principalmente os médicos sem fronteira, a Organização Mundial de Saúde, para buscar um controle da transmissão. E esse é o nosso objetivo, tentar evitar a transmissibilidade entre pessoas. E Chapecó dá um passo à frente para, evidentemente, se precaver de alguma situação que, porventura, possa ocorrer. Justamente por ser a cidade polo, na nossa região, ter um aeroporto que envolve três países e três estados, estamos em alerta para, justamente, termos a capacidade de um diagnóstico rápido, a conduta precisa para que não haja disseminação do vírus na nossa cidade, na nossa região, e justamente evitar essa questão da transmissão. Procede a informação de que o ebola possa estar alojado no javali? E aqui na nossa região nós temos a temporada aberta à caça de javali ou não? Não procede. Na nossa região, o nosso perigo maior são pessoas que estão com a doença oculta, Ou seja, a pessoa contraiu o ebola num país que está tendo ebola e vem desenvolver a infecção, a doença propriamente dita aqui na nossa cidade. Então, justamente por ter um período de incubação de alguns dias, a pessoa pode, até em torno de 21 dias, ficar doente, com febre alta, sintomas de mal-estar, dor de cabeça, tontura, ou algum quadro hemorrágico, e aí ela já está aportando o vírus, como aconteceu no caso, nas suspeitas que nós tivemos no Paraná, que é onde foram descartados, a gente também precisa ter as medidas aqui para buscar o diagnóstico. Macaco e morcego descartado também? No nosso meio, sim. Lá não. Lá o vírus vem de morcego, contamina principalmente os alimentos. Esses alimentos, frutas, no caso, caem no solo e alguns animais silvestres, aí o macaco, os animais que você falou, o javali, se alimentam dessas frutas contaminadas, ficam doentes e transmitem ao homem por ter um contato mais direto com esses animais. Doutor Hugo, o que na prática vai ocorrer aqui, então? Nós estaremos falando sobre o histórico da doença, as manifestações clínicas, laboratoriais, e ao mesmo tempo, que conduta nós tomaremos na nossa região, caso tenhamos um suspeito. Quem participa? Todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, da rede municipal de saúde. A situação, então, não é de pânico para a população quando se fala num encontro de profissionais da área da saúde, simplesmente para vocês debaterem e terem mais conhecimento e repassar, evidentemente, o conhecimento a esses profissionais de que forma devem agir numa situação de risco. Exatamente. Estamos promovendo isso justamente para a prevenção. Já realizamos no Hospital Regional do Oeste, junto aos municípios de Xancherê, e também já tivemos várias reuniões aqui no município, caso tenhamos um caso suspeito. E o senhor foi convidado, então, pela Secretaria Municipal de Saúde para ser o palestrante? É uma doença infecciosa, envolve o trabalho do médico infectologista e a nossa obrigação é cumprir o nosso dever da melhor maneira. O senhor é o profissional que entende de... é um médico infectologista? Exatamente. É uma infecção e o infectologista tem esse papel na comunidade, né? É preocupante para Chapecó ou não? Quando se fala em ebola? O nosso país está bem tranquilo quanto a isso, né? O risco de chegar alguém com ebola no nosso país é pequeno, mas a gente precisa antecipar qualquer situação. A prevenção é o melhor tratamento, né? Nada impede que uma pessoa adquira uma doença em outro país e venha desenvolver doença aqui. A gente precisa saber que conduta tomar. Então, o Hospital Regional do Oeste já tem um protocolo de recepção dessa pessoa, já tem um ambiente adequado. E, posteriormente, caso a asso despeita, os exames vão ser enviados a um centro de referência nacional e o paciente também vai ser transferido para um hospital no Rio de Janeiro, que é a referência no nosso país. De que forma é feita a identificação? Por exames, né? Os exames sorológicos e de... Se houver uma desconfiança. Exato. Então, existem os critérios que a gente vai estabelecer hoje com a equipe daquela pessoa que teve no país, desenvolveu um quadro de febril, né? No país que teve ebola ou está tendo ebola e veio manifestar a doença aqui na nossa região. E, então, o senhor falou, é identificado aqui e é encaminhado para o Rio de Janeiro? É, na suspeita, a pessoa vai ser encaminhada para um hospital com capacidade de proteção e tratamento intensivo de uma pessoa com uma doença grave que evolui de maneira muito rápida. E até o encaminhamento ao Rio de Janeiro, como que os profissionais vão lidar com o caso? Já existe o equipamento, aquele equipamento que... A gente já viu imagens, inclusive, material especial ou não? O equipamento de proteção individual já é disponibilizado aqui na nossa região, principalmente no Hospital Regional do Oeste, para evitar que a pessoa tenha contato com o vírus. Então, material de proteção completo, óculos, nuva, avental, botas, né? Tudo isso e a gente também tem que ter muito cuidado na hora de retirar o material, caso haja material infectante nele. Em qual época é mais propício, se for para acontecer o ebola, inverno ou verão? Não, não temos essa... Qual a estação? Não, a África, justamente por ser um país com uma temperatura estável, constante, não temos essa porque é um surto, né? Uma epidemia, né? Então, ele encontrou as condições ideais. Doutor Hugo Nual, médico infectologista do HRO, hoje palestrando aqui para os profissionais da saúde do município de Chapecó. Imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter e esclarecedor J. Biavati.